A pessoa sabe de que sentindo esse calor E o povo? Sabe por quê? Pois não tem sentido essa festa sem você Tava lhe esperando, que alegria lhe vê Peraí, peraí, segura o bumbum Pode abrir a roda aí, pode abrir Abre uma roda, abre uma só roda, uma só roda Dá a mão com a mão, mão com mão Abre a roda, abre a roda no farol da barra Abre, mão com mão, mão com mão Abre mais, abre mais, abre mais Abre, abre, abre Salvador Abre, abre Pois não tem sentido essa festa sem você Abre a roda Pode preparar Vou embolar essa cidade E só lave na cabeça Só lave na cabeça Só lave na cabeça Que legal, que legal, que legal, que legal Eu tava com saudade De sentir todo o calor De Salvador Sai do chão Sai do chão Sai do chão Alô, mirante, câmara Um beijo, meu amor E aqui se dança situação Per��요? E aqui se dança falsa, aqui se dança turista Cada um dança de um jeito Só não vale ficar triste Se dança a calça, dança a turiste Cada um dança de um jeito E a galera? Oi! Pega um rio no meu pé E quero saber quem foi Sai desse chão! Coisa linda! Esse ano eu completo 30 anos de carreira E só foi possível Porque cada passinho que eu dava Eu tinha junto comigo As crias da Ivete Esses fãs tão lindos, maravilhosos Amém!